O Nelson falou aí do tricobiograma e como eu falei, existem muitos outros exames assim avançados que nos ajudam a fazer um excelente diagnóstico. Vou falar um pouquinho de cada um e mostrar para vocês, ok? Além da presença do DHT, que é o hormônio que causa a alopecia androgenética, existe em conjunto vários fatores imunológicos e hoje a gente tem exames para cada tipo de fator, vamos dizer assim, porque é através de uma boa anamnese, de uma consulta que vai ser direcionado onde pesquisar no seu organismo. Então vamos lá, a mais comum que é a alopecia androgenética, nós temos hoje o teste de DNA. Esse teste é muito simples de fazer através da saliva, ela nos mostra o grau da sua predisposição genética para obter um conhecimento mais preciso das diferentes manifestações de queda. Ele acaba nos mostrando se seu grau é alto, médio ou baixo e até mesmo medicamentos que o seu organismo vai responder ou não. Outro exame assim muito comum e o mais utilizado é o tricoscópio, que na observação microscópia conseguimos analisar pelos em diferentes áreas do couro cabeludo. Além do tricoscópio, nós temos a microscopia de luz polarizada. É bem diferente, porque através da microscopia de luz polarizada é fácil saber exatamente o ciclo capilar. Assim, o que é esse ciclo? Quantos pelos crescem e quantos morrem? É comum você ter queda diariamente. Não é comum essa queda aumentar cinco vezes mais, certo? E através do microscópio nós temos esse diagnóstico, além de conseguir ver incidências nervosas, digestiva, psicofísica. E quando cruzamos o dado do teste de tração com o do tricograma, podemos monitorar com precisão o processo da queda no lugar. Para identificar a perda de cabelo, devido também a estados patológicos, suspeito do seu corpo, é apropriado realizar alguns testes hematológicos específicos, especialmente com mulheres, doses hormonais, sono, nutricionais, pois desempenham um importante papel quando nós falamos de cabelo. E, como o Nelson falou, nós temos também o tricobiograma, que faz as dosagens dos minerais presentes no organismo. Fornece dados relativos ao tempo de amostragem. Enquanto o sangue fornece uma medida de história recente do paciente, já o tricobiograma nos dá noções e resultados de elementos acumulados no seu cabelo. E não para por aí, não. Nós temos também um teste de epigenética. Isso mesmo. O que é epigenética? Você tem a genética, aquilo que você traz com você, no seu gen, que você herdou. Mas com mudança de hábito, de clima, de estresse, de exposição a radicais livres, da má alimentação, nós adquirimos algumas patologias. E, através desse exame, como o cabelo é um apoiador, ele mostra o que falta ou o que tem em excesso, nós conseguimos ver deficiências de minerais, aminoácidos, apoiadores do seu sistema, interferências do ambiente, até mesmo a exposição de uma luz, exposição de sol, a exposição de computador, de celular, tudo isso. Então, olha só que bacana. A tricologia hoje é uma ciência da saúde e o cabelo tem sido visto realmente como um órgão que mostra muito de você.